Olá mulheres, como vão vocês? Tudo bem? Por aqui vai tudo bem! Estou passando por aqui para deixar mais uma diquinha de beleza e de saúde para a sua pele. Hoje eu vou falar sobre a máscara de pepino da Avon. Muito conhecida, eu acho que ela já existe desde que eu sou criança, mas, por incrível que pareça, só comprei agora. Então, para você que gosta desse conteúdo aí, eu vou pedir que você deixe o seu like, que você se inscreva no meu canal, que você fique aqui comigo até o final e que você possa compartilhar com outra amiga. Vai me ajudar a crescer no YouTube, vai me ajudar muito mesmo. Então, conto aí com seu apoio e vamos lá falar um pouquinho sobre essa máscara de pepino. Bom, mulheres, eu quero falar aqui para vocês sobre essa máscara de pepino da Avon, Máscara de limpeza, já conhecida há muitos anos por muitas mulheres, mas que eu ainda não tinha utilizado. E é uma máscara de limpeza facial, que contém aloe vera e pepino. E nós sabemos que a aloe vera, que vem da babosa, é calmante, é anti-estresse, é anti-inflamatório, antitérmica, anestésica, traz muitos benefícios de rejuvenescimento para a nossa pele, deixa a nossa pele saudável e o pepino tem aquela, aquele poder de retirar manchinhas, de acalmar a nossa pele também. Então, eu quero fazer a aplicação para vocês, porque a máscara aqui fala que, tu cuidar do rosto com a Avon Care, remover máscara de limpeza facial, pepino e aloe vera, significa remover profundamente as impurezas causadas por agentes externos, como poluição. E sua fórmula é hidratante com pepino e aloe vera, purifica e suaviza a pele com sensação refrescante. Forma uma película no rosto e é de fácil remoção. Mulheres, já usei, mas acho que pus muito pouquinho e não ficou assim tão facilzinho para remover, não. Então, eu acho que a gente precisa aqui de uma camada um pouquinho mais, mais grossa, tá? Nós vamos fazer a aplicação juntas e depois eu quero mostrar aí para vocês como vai ficar o meu rosto após o uso da máscara, tá? Vou utilizar e deixar alguns minutos para que ela seque totalmente. E eu quero mostrar os efeitos para vocês. Não é bom passar muito próximo aos olhos, tá? É bom a gente passar e deixar aqui ela mais distante, para que não ocorra nenhum problema, né, mulheres? Então, está aqui. A gente sente mesmo, olha, o ventilador está ligado, quando bate aqui o ventinho, dá aquela sensação assim, frinha, de refrescância mesmo. Então, vou passar e vou mostrar como que a minha pele vai ficar para vocês. Se realmente vai ficar uma pele lisinha, calma. E aí eu volto daqui a pouquinho. Vamos aguardar alguns minutinhos para ela secar, tá ok? Olá, meninas! Voltando. Olha aqui, ó, com a pele super brilhosa da máscara de pepino da Avon Care. Estou aqui, ó, para mostrar para vocês. Agora é a prova dos nove. Vamos ver se vai sair completamente, né, meninas? A primeira vez que eu passei, eu não consegui muito bem tirar a máscara inteira, não. Mas vamos tentar aqui dessa vez, tá ok? E vamos ver se sai. Acho que não vai sair. Gente, não estou conseguindo. Eu acho que a quantidade que eu passei foi pouca, tá, mulheres? Eu acho que tem que ser uma quantidade maior ainda, tá? Mas já está saindo melhor do que a primeira vez que eu testei. Então, significa que eu estou aprendendo. Então, para você não cometer o mesmo erro que eu cometi aqui na minha casa, você vai passar uma porção maior, tá? Mas tá indo, né? Olha aqui. Gostoso de tirar também, tá, mulheres? Só que eu tenho que voltar com o meu óculos toda hora, porque senão eu não consigo enxergar direito, tá? Olha aqui, gente, esse lado que eu tirei. Olha como que a pele fica bonita, com viço, calma. Uma pele mesmo assim que parece que foi tratada, né? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Nossa, olha. Olha a diferença. Esse lado aqui está um pouquinho mais difícil, tá, mulheres? Eu acho que deu ruim, né? Nossa experiência. Ah, saindo. Olha que delícia. Indo embora. Saindo com facilidade. Dá uma sensaçãozinha gostosa, tá, meninas? De ir retirando isso aqui, olha. Saindo, tô gostando de ver. Meninas, vou terminar de tirar e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Oi, mulheres. Olha aí, ó. Eu voltei. Eu fui lá finalizar a retirada da máscara com um pouquinho de água no meu banheiro, porque eu acredito que a quantidade que eu passei foi muito pouca. Então, eu vou deixar o vídeo assim mesmo, pra que você possa aprender que você tem que passar uma camadinha mais grossinha, pra sair com mais facilidade. Mas, olha, por um pouquinho mais de 10 reais, eu realmente senti que a minha pele ficou muito boa. Olha, vê se vocês conseguem perceber aí. Aquela aparência de pele suave, calma. E olha aqui. Eu acho assim que o resultado vai dispensar comentários, tá bom? Então, é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é simplesinho. Ele é sobre essa máscara aqui da Avon. Muito boa. Gostei. Gostei muito. Gostei do resultado na minha pele. E se você usa aí, quero te pedir que você deixe seu comentário. Fala como é que ela age na sua pele. Qual é o seu sensorial. Isso vai enriquecer o meu canal e vai ajudar outras mulheres se compram essa máscara ou outra máscara. E fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau. Tchau. Tchau.